O Incêndios é um espetáculo, uma história, uma tragédia. E o que acontece com o Incêndios aqui é que é uma experiência muito rica, muito interessante para a gente. Minas Gerais tem uma cultura riquíssima, uma cultura teatral já com muita tradição. Então é fundamental que essa cultura seja mostrada dentro do Estado inteiro, uns para os outros, e que também seja alimentada pelos espetáculos que vêm de fora. O privilégio de ter vindo a Belo Horizonte pelo Teatro e Movimento é uma honra e é muito bom, muito legal poder trazer isso para cá, poder trazer um espetáculo que é uma tragédia contemporânea. Muitas vezes vocês serão acusados de estarem dilatidando a inteligência de vocês. A gente chama isso de problema de visão periférica. O meu coração está cheio de amor, ele vai explodir! E a gente está muito feliz de trazer para Belo Horizonte, para o Teatro e Movimento, para o Sesc Paládio, muito feliz com a receptividade da plateia. Eu acho que esse tipo de movimento, ele realmente é fundamental, ele realmente alimenta o teatro e faz com que ele floresça. O que é emocionante também é a gente poder ser visto fora do eixo Rio-São Paulo, por pessoas atentas, inteligentes. O importante é que a gente venha, que a gente seja visto aqui, que a gente veja o que é feito aqui, que uns vejam os outros aqui dentro de Minas. Isso é a grande riqueza. Vem para o teatro, teatre-se. Vem para o teatro! Vem para o teatro! Aplausos